Atenção autorizada, o guardião bateu o canhão, o canhão na rede! Neto, Neto Coringa! Neto, Neto colocando falta, magistral! Bonito, Neto! Bonito, Coringa! Magistral na cobrança de falta, Neto no fundo! Aos sete minutos de partido na etapa inicial de jogo, Neto, origem a torcida corintiana, É certo quando o Curingão não morou um dia. O Curingão não morou um dia. Para a linha de fundo, cruzou pesado, a bola passou pelo goleiro, que depois tentou engabafar, depois o toque do Neto, mas não deu. Neto apanhou a sobra, na direita, meteu para o barbante, já quase caído. Neto! Na rede, Curingão, na rede que o meu coração se alegra. 1-0 para o São Paulo, autorizado, Neto para a bola, correu, bateu, tá na rede! 3-0 para o São Paulo, autorizado, Neto! 3-0 para o São Paulo, autorizado, Neto! Neto! Neto na cobrança de falta, perfeito, mais que perfeito, bonito Neto! Explode a fiel torcida corintiana, Neto, da intermediária, ele bateu no canto esquerdo na furtinha, toda foi pro fundo da pele! Neto, Neto genial, Neto sensacional na cobrança de falta, levou a fiel torcida corintiana, aos 32 minutos de partida... Alô garocinho Adriano, filhinho vem de correia ligado na Globo, torcendo pro guringão! É falta para o Corinthians, 5 homens na barreira, tomando posição Neto, autorizado com a remacia perfeita, na rede! Rambo... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E falta do Coringão! Neto! Neto sensacional! Outra vez a cobrança de falta Neto! Sempre ele! Neto! Bonito! Levanta fiel, torcida Coringa! Olha as bandeiras alvinegras agitadas! Neto! A emoção do jogo agora no fundo da rede! O Carlos VIII dobra porinho, o Coringão cruzou para a boca do gol! Tanto! GOOOOOOOL! Neto! Pro Coringão! O Carlos VIII dobra porinho, o Coringão cruzou para a boca do gol! Tanto! 4, 1,13! Tanto! Tanto! Corroçamento da direita, Pinto sumiu! Neto fácil de cabeça botou! A bola para o lado direito do goleiro Marcelo foi muito fácil. Início de jogo, o Corinthians saem à frente. O Corinthians vai quebrando uma tradição. Coringão a zero, Neto. Camisa do Néstor. O caderno do Néstor subiu um passe por um triplo. Neto, autorizado, partiu para a bola direto. Gol! Neto, autorizado, partiu para o Corinthians. Neto, autorizado, partiu para o Corinthians. Neto, autorizado, partiu para a bola direto. A alegria está de festa. Neto, Neto é o nome da emoção. Magistral, fenomenal. O lance que começou com ele. Um passe lindo para o Fabinho receber a falta. Neto, do jeito que ele gosta. Só que dessa vez eu não uso no canto do goleiro. No ângulo superior direito de Carlos, o grande ganso. Está indo jogando. Giba vai cobrar o lateral. Meteu para fora o centro, saiu para receber. Leveu o primeiro, cruzou, fechado, na boca do gol. O Corinthians! Neto! Neto acha o empate para o Corinthians no Pacaembu. Galera, vai ao delírio. É Neto! É Neto! É de cabeça! Bola para o fundo do gol! Paulo Sérgio dominou na direita, cruzou, fechado. Carlos saiu, não baixou. Neto entrou, tocou de cabeça, bola para o fundo do gol. Lacarte, 1 a 1, Corinthians empata. Neto! Do jeito! Cruzamento perfeito na direita de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio dominou. Leveu para a linha de fundo. Tem uma só frente, tenta a pinta, balança o corpo. Vem primeiro, cruzou o rasteiro. Tupor vacilou. Neto para o gol! Tupor vacilou. Tupor vacilou. Tupor vacilou. Tupor vacilou. Tupor vacilou. Do Corinthians! Alcantor cinqueestade. Lá no boi, carvalado. Lúdus desalivou. Neto! É polo, estante a próxima vez. Que alegria, que alegria, que esclareça É bola na rosa É delírio da galera corinthiana no estádio da Pacaibu É um delírio indescritivo É a festa da massa corinthiana É Neto, é Neto que toca profundo no gol A gente acessa o segundo gol numa virada que pode ser histórica no Pacaibu Neto, Neto, apareceu na ponta direita Enfiou provavelmente na saída de Carlos Na marca dos 40 minutos vai até para a final de jogo Neto, outra vez o atacante Neto A Rena já fica dentro da grande área O clima é ótimo na cobrança de falta A esperança, Neto aceita Márcio vai lá, conversa com ele O Corinthians pede passagem para tentar o segundo gol do jogo Neto na bola, perna esquerda para o gol Neto, 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 Neto No gol A torcida está aqui, pelo ruim é o ato O grupo traz a emoção Neto Neto É como a festa brasileira É hora de alegria Disposta o coração Neto Bola na rede Corinthians É delírio da galera de modo Neto Neto bate falta e toca para o fundo no gol Neto vira para o Corinthians Tem dois minutos Sai até para a final de jogo Dezoito minutos Neto, 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 Neto Bateu com a perna esquerda Bola passou pela barreira Que foi no terreiro Enganou o goleiro Foi para o gol Foi para o gol É gol do Corinthians Do Pacaemun Paulo Sérgio Se ele olhar do lado esquerdo Olha o Neto de chicotada Ele deu essa bola Se ele olhar do lado esquerdo Olha o Neto de chicotada Ele deu essa bola Se ele olhar do lado esquerdo Olha o Neto de chicotada Ele deu essa bola Obrigado, Pauli.